Finalmente o preço do God of War Ragnarok oficial agora foi divulgado e diferente, como eu falei, ele não era como aquele preço vazado que saturava um pouco o preço. Vamos falar sobre o preço do jogo e algumas notícias muito legais sobre o God of War Ragnarok pra gente que está naquela espera pro jogo, né? Então puxa o banquinho e vamos logo pro vídeo. Então, né? O preço oficial do jogo é justamente, né? O preço do jogo base é justamente aquilo que a gente tinha comentado. É exatamente o mesmo preço do Horizon Forbidden West. No Playstation 4, a versão de Playstation 4, ele vai custar R$ 300,00 e na versão de Playstation 5, R$ 350,00. E se você quiser fazer o upgrade, você tem que pagar, né? O que eu acho muito errado, mas enfim, você tem que fazer o pagamento de R$ 50,00 a mais pra você ter a edição de Playstation 5, caso você tenha comprado a edição de Playstation 4, tá? Eu ainda acho que esse upgrade devia ser mais barato, sei lá, mas enfim, né? Você comprou a versão de Playstation 4, sei lá, um mês depois que você comprou, você pudesse adquirir por um desconto um upgrade, seria menos pior, tá? Mas esse aqui é o preço, e é o preço padrão, né? Tipo, jogos infelizmente no Brasil estão bem caros, né? E esse aí é o padrão do jogo. Porém, né? Pra quem tem o console de Playstation 5 ou Playstation 4, né? E tem ali a oportunidade de comprar a mídia física, a mídia física vai sair bem mais barato, tá? Ela sendo parcelada, ela vai sair por R$ 279, tá? E se você comprar a vista vai ser por R$ 251, a versão de Playstation 4 ou a versão de Playstation 5, que ali se você parcelar vai ser por R$ 329 ou a vista por R$ 296. Então a versão de Playstation 5 à vista sai mais barato que a versão de Playstation 4 via digital, tá? Eu já vou deixar o link na descrição aí pra vocês, porque já abriu a pré-vena, inclusive, da versão física, que sai bem mais em conta. É por isso que eu falo muitas vezes aqui que essa é um pouco da vantagem do Playstation 5 com o disco. Porque se você quer consumir jogos no lançamento, pelo menos, acaba que o valor que você paga extra se paga pelo fato de que você tá, tipo, tendo desconto aqui e ali. E a mídia física acaba sempre recebendo promoções bem antes do lançamento. Vale lembrar também que a edição de pré-venda, ela vai vir com dois conteúdos pra download. Um que é a armadura nevintensa do Kratos e a segunda é a túnica nevintensa do Atreus. E aqui mostra que a gente vai ter o mesmo sistema de 2018, em que o Kratos usa uma armadura de fato, que tem status e atributos. E o Atreus é algo mais visual. As túnicas que o Atreus usa no 2018, no máximo, dá um efeito passivo, né? Algum efeitozinho passivo, mas não é nada que tenha força, por exemplo. Não é uma armadura realmente, é mais um item cosmético. Então, pelo visto, esse sistema vai ser o mesmo. O Atreus ainda não vai ter roupas como o Kratos tem, vai ser um auxiliar, a princípio, durante todo o jogo. Tá? Então, essa daí é a edição de lançamento ainda, com esses itens para downloads extras que você vai ganhar. Mas é esse daí, né? O preço da edição de PS4, PS5 e na edição mídia física também, que tá bem mais barato. Os links estão na descrição. E também eu quero lembrar vocês que talvez esse preço ainda possa cair até o lançamento do jogo. E a gente sempre avisa nos nossos grupos lá de promos. Então, acessa aí que também tá na descrição. E é isso. E nós vamos falar aqui de uma notícia boa de God of War agora. Só quero lembrar vocês para deixar aquele like para ajudar o vídeo, que sempre ajuda muito. É muito rápido. E vamos falar aqui. Bem, quem está dirigindo o God of War Ragnarok agora não é mais o Corey Barlog. Tá? Esse posto foi passado para o Eric Williams, que é o designer de combate da franquia lá desde o comecinho de God of War. E isso deixou algumas pessoas receosas, porque o Corey fez um excelente trabalho no jogo de 2018. Só que o Corey, ele chegou e acalmou a galera e ainda deu um bump no jogo, tá bom? Ele falou que o cara, né? O cara que agora tá pela frente, o Eric Williams, é muito melhor do que eu sou, ele falou. Nós temos um estúdio com muitas pessoas talentosa, colocando tudo de si para o jogo. Temos incríveis parceiros de desenvolvimento, terceirizados e artistas brilhantes. E ainda acrescentou que God of War Ragnarok é incrível. Bem, se o cara que fez o de 2018 está elogiando o cara que está dirigindo agora e falando que é melhor do que ele, que o jogo é incrível. Eu acho que se não for vendendo o seu peixe, se ele estiver sendo honesto, realmente tem tudo para ser um jogo maravilhoso. E só deixar a gente mais animado ainda para o lançamento. Outra coisa também é sobre um possível modo de desempenho do God of War. Mas isso aqui ainda não é 100% confirmar, porque isso foi falado por um varejista de que o jogo vai ter aquele clássico modo que vocês já sabem muito bem para quem já tem os jogos da nova geração. Que é o modo qualidade e o modo desempenho, tá? Então o jogo vai rodar a 4K a 30fps no modo qualidade e no modo desempenho ele vai rodar a 4K dinâmico e 60fps, tá? Dependendo do jogo eu priorizo pelo modo desempenho. Às vezes quando é um RPG, um jogo tipo God of War, dá para você jogar no modo qualidade, se você tiver uma TVzinha ali, né? Que rode bem os 4K e tal, né? Talvez valha a pena. Mas eu também fico sempre mudando. Às vezes eu jogo no qualidade e depois eu vou para o New Game Plus e zero no modo desempenho. E eu também não tenho muito fixo, não. Às vezes vai no que está na minha telha, tá? Enfim, guys, essas aqui são as notícias, que é o preço do jogo. Tem algumas notícias animadoras sobre o God of War. É um videozinho mais curto mesmo, só para comentar sobre isso aqui. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô e tchau! Tchau!